O Expresso da Vitória fez brilhar A estrela que no céu vai me guiar Hoje o meu carnaval se ilumina Com a luz da gigante da colina O Expresso da Vitória fez brilhar A estrela que no céu vai me guiar Hoje o meu carnaval se ilumina Com a luz da gigante da colina Meu estandarte, no meu estandarte A cruz de malta se poliza uma paixão Meu samba com engenharia Exalta as glórias do meu time campeão Hoje a gigante da colina Abre a cortina e deixa entrar a luz do sol Trazendo de volta a memória A mais bela história do país do futebol A mais bela história do céu vai me guiar O tempo onde o operário construia O sonho de igualdade entre todas as raças Com harmonia, no início os remadores Com braços fortes conquistaram o mar Depois vieram os jogadores Maravilhas negras, preconceitos a quebrar A salve pelinho e barbosa A delírio e aça E outros tantos mais Que destravaram os gramados Pra Roberto Dinamite triunfar O expresso da Vitória fez brilhar A estrela que no céu vai me guiar Hoje o meu carnaval se ilumina Com a luz da gigante da colina O expresso da Vitória fez brilhar A estrela que no céu vai me guiar Hoje o meu carnaval se ilumina Com a luz da gigante da colina